Através da dança, eu pude aprender que eu posso passar por cima de cada obstáculo e não transformar em si uma coisa ruim. O que eu faço? Eu transformo em dança, em uma coisa boa. Não só as coisas que aconteceram comigo, como o que aconteceram com pessoas próximas a mim. Eu posso olhar a vida de uma outra maneira. Eu não olho mais com revolta, com tristeza. Eu consigo tirar proveito de tudo. Consigo tirar sempre uma coisa boa. Meu nome é Laís Paiva, eu tenho 19 anos e estou nascida desde 2007. Oi, meu nome é Marcele Magalhães, tenho 16 anos e estou na casa há 9 meses. Meu nome é Júnior, tenho 22 anos e estou na casa do menor desde 2007. Meu nome é Pablo Stassi, eu tenho 23 anos e estou aqui há 2 meses. Meu nome é Cleito Riboredo, tenho 16 anos e estou na casa do menor há 1 mês. Meu nome é Jenilson, tenho 24 anos e estou na casa do menor há 2 meses. Oi, meu nome é Vinícius, tenho 15 anos e estou na casa do menor há 1 mês. Oi, meu nome é Geisa, tenho 17 anos e estou na casa do menor há 7 meses. Oi, meu nome é Ana Caroline, tenho 20 anos e estou na casa do menor há 1 ano. Olá, meu nome é Jéssica Santos, tenho 21 anos e estou aqui na casa do menor desde 2007. O que a Companhia Ruarte mudou para mim? Mudou a minha vida praticamente. Eu amo dançar, eu amo a Companhia Ruarte. Eu sou formado em Educação Física e devido a ter entrado para a Companhia Ruarte, hoje eu dou aula de dança em vários lugares e fazendo o que eu amo, que é a dança. Meu nome é Felipe Moreno, tenho 27 anos, estou aqui no CIDA há 7 com a Companhia Ruarte há 4 anos. Meu nome é Rosana, tenho 27 anos, tem mais ou menos 1 ano que eu participo da casa do menor. Meu nome é Luana, tenho 18 anos e faz 6 anos que eu participo dos eventos da casa do menor. Bom, o espetáculo Diário de um Menino, todas as cenas que acontecem aí, são cenas que realmente acontecem com a vida de toda a família, acontece isso, mas a maioria também das pessoas que estão aqui passaram por esses problemas. Então, a gente traz essa cena bem forte para mostrar para as pessoas o que acontece na vida real, que tem pessoas que não vivem essa vida, fingem que não conhecem, fingem que não estão existindo esses problemas. Então, para as pessoas verem o que causa o problema, o que causa a droga, que foi um dos problemas que me atingiram também, mas graças a Deus, hoje já consegui sair desses problemas e estar mostrando no palco o que é essa arte toda. Então, eu espero que vocês gostem do espetáculo, é uma coisa que vai ajudar você, e você vai poder passar para várias outras pessoas e com certeza vai ficar marcado na sua vida, porque é uma realidade nua e crua e vale a pena assistir. Meu nome é Ana Carolina, eu tenho 18 anos de idade e estou na casa desde 2007. Bom, me chamo Emanuel, tenho 13 anos, sou da casa Renascer, eu estou participando de um espetáculo muito bom. Meu nome é Thiago Gabriel, tenho 13 anos, estou na casa Renascer. Olá, gente, meu nome é Ronald, tenho 14 anos, sou da casa Renascer. Bom, eu me chamo André Alves, mas sou conhecido como Tiquim, todo mundo sabe, né? Tenho 28 anos, trabalho na casa do Menor há 7 anos já, sou professor de dança aqui da casa do Menor e agora atualmente responsável pela companhia Ruarte. Eu vou contar um pouquinho de como surgiu essa ideia. Em 2009, um coordenador aqui do Centro Cultural, vendo eu trabalhando com jovens, trabalhando funk, axé, hip hop, ele falou para mim que já estava cansado de ver, né? Só isso, vamos botar um sentimento a mais. E aí o padre soltou uma música, o Dado do Amor, e aí perguntaram se dava para a gente colocar. Ele ficou me incomodando, eu falei, eu preciso que você me deixe em paz para trabalhar, que eu vou fazer um teste com os alunos. É como um peixe, isso é só para me fisgar os alunos, o funk, né? E depois eu vou preparar eles como vocês querem. E aí a gente tentou e deu certo, os jovens dançamos a coreografia Dado do Amor, fez o maior sucesso, rodamos quase todos os pontos que a casa do Menor tem com essa coreografia. E daí os jovens começaram a dançar com outro tipo de visão, expressando o sentimento. E aí foi quando surgiu a ideia de eu estar criando essa companhia Ruarte, né? E depois, com o tempo, o diário de um menino surgiu assim, diante dos depoimentos dos jovens. Eu sou uma pessoa que gosto muito de sentar com a outra, conversar, principalmente com os meninos da casa. E eles contam a história deles, né? O que viviam, o que faziam, usavam drogas. Algumas meninas já se prostituíam e diversas histórias, né? Agressão do pai e a mãe. Daí eu fui ouvindo aquelas histórias e fui imaginando que dava para fazer dança. Mas tinha que ver como a gente ia fazer essa dança. E aí eu pedi os próprios integrantes dessa história e fui trabalhando. Eles para ver no que dava. E aí surgiu, né? Cada dia foi surgindo uma coreografia, cada dia foi surgindo uma história. E até agora teve uma história recente que eu ouvi de um menino. E aí a gente colocou como coreografia também. Então o espetáculo é um espetáculo que conta mesmo. O diário de um menino é porque conta a história de todos que estão no espetáculo. Não tem nenhuma história que a gente inventou ou que a gente imaginou que ia ficar legal. Toda essa história que está acontecendo aqui é real. São fatos e relatos da história de quem está no palco. Então eu acho que quando são personagens que vivem a sua própria história, isso é bem mais impactante, é bem mais forte. E aí, Dio? Gravando. Então assim, eu espero que vocês gostem, né? São cenas fortes, mas são cenas reais. São cenas vividas e espero que vocês... Eu quero mandar um recado para os pais, né? Os pais dos componentes, os pais da galera, os pais que estão olhando aqui. Geralmente os pais dizem muito para os jovens, para os filhos, que eles vêm para cá ou fazem algumas coisas que não vai dar em nada para eles. Que ele não está ganhando nada para vir para cá. Meus jovens sempre escutam isso, vêm para cá triste, desmotivado, porque o pai e a mãe nos incentiva, critica muito. Um conselho que eu dou para você, pai, porque um dia eu já fui filho, ainda não sou pai, mas eu vivo aqui como um pai por todos. É melhor o seu filho estar aqui fazendo arte, mas a arte no palco. Não a arte da vida, como ele muitas vezes sai de casa falando que vai fazer alguma coisa, e não faz. Se você tem dúvida, acompanha seu filho, porque a melhor presença é a sua do lado do seu filho, porque depois, lá na frente, essas histórias só aconteceram talvez porque os pais dos que contam essa história não fizeram a mesma coisa. Então, assim, espero que vocês estejam presentes na vida dos seus filhos, e aí vocês vão ver alguns resultados. Eles vêm para cá não é para perder tempo. Se ele não for um dançarino, se ele não for um bailarino, se ele não for um ator, com certeza o que ele aprendeu aqui ele vai usar na vida dele inteira, porque aqui a Companhia Nehruarte é uma família. Então, espero que todos gostem. O sonho, quando eu falo, é o esforço dos jovens da Companhia. Vocês não fazem ideia de quanto essa galera ralou para esse espetáculo acontecer. Tem aluno que vem a pé 8 quilômetros, o cara vem de outro bairro para cá a pé, chega aqui e sai a mais 8 quilômetros e volta para casa a mais 8 quilômetros. Tem gente que vem para cá que deixa filhinho em casa, recém-nascido, deixa marido, deixa mãe em casa, deixa irmão, traz irmão para cá, traz criança para o ensaio. Tem aluno meu que toma conta de criança, ele não pode vir, ele rasta as crianças para cá. Então, assim, a Companhia ralou mesmo. Como a gente não tem um patrocinador fixo, são parceiros que nos ajudam, o mais interessante da Companhia é que eles topam tudo. Eu disse que a gente tinha que ir para a rua para a gente poder divulgar. E aí eu pensei que eles iam ficar com vergonha e fomos para a porta de algumas escolas e eles caíram dentro, amigos deles passando, e eles lá fazendo, algumas pessoas chamando ele de louco. E eles faziam, eu falei para eles, eles ficaram com vergonha e eu falei, gente, vergonha já é estar aqui, então se é para estar aqui, vamos fazer a vera. E como eu vi que eles se empolgaram e foi bom, eu fiz uma proposta louca da gente ir para o sinal de Miguel Couto, junto com o pessoal da comunicação que tem nos ajudado bastante. Fomos para o sinal, chegou no sinal, a gente entra ou não entra, a gente calculou o tempo do sinal e vamos embora. Quando começar a piscar a luzinha, sai todo mundo. E foi engraçado, no começo, o pessoal que ia passando na saída, no horário de pico de 5 a 6 horas, e o sinal era o pessoal querendo passar e a gente querendo dançar, e a divulgação foi muito forte, começamos a vender ingresso no sinal, e isso foi uma coisa que fortaleceu muito eles, porque as pessoas que passam e olhavam, no início eles estavam achando que aquilo era loucura, mas depois viram que eles estavam ali fazendo com amor, eles faziam as caras da cena mesmo, eles botavam a alma. E a gente tem um lema aqui nessa companhia, é um lema que eu levo assim para a minha vida, até nessa camisa está escrito, quando o meu corpo e a minha mente diz que não dá mais, a minha paixão me leva além. Então assim, quando eles estão cansados mesmo, o corpo, a mente já está zerada, eu chego para eles e pergunto, e aí, sua paixão, seu amor, sua alma, vai te levar para onde? Tem que te levar além. E aí é quando eles caem dentro mesmo e saem, fica a vera, porque tira do corpo tudo que tem de positivo e aí sai, aí sim começa o espetáculo. E eu também quero agradecer ao pessoal da Casa do Menor, toda a gestão da Casa do Menor que nos ajudou, a galera que correu atrás, vendendo ingresso, divulgação no Face, no Twitter, mensagem de celular, ligação. Então assim, eu acho que esse espetáculo é uma união familiar em geral. Todos que abraçaram, tem pessoas que nem dessa instituição é, nosso amigo aí dirigindo o Kombi, ficamos aqui até 4 horas da manhã, o cara de outra instituição pintando o nosso painel, o outro buscando iluminação, essa iluminação aqui é toda doada, não tem uma lâmpada aqui que seja da Casa do Menor, entendeu? Então as cadeiras, tudo, tudo aqui foi tudo de família, amigo. Quero agradecer uma pessoa especial aí, Ramiro. Para mim, tu é a minha faculdade, meu parceiro. Muito obrigado mesmo. É isso. Agora, bom show.